É muito duro você abandonar algo que te fez tão feliz e que você se doou tanto e que você tem tanto amor. Eu perdi para o meu corpo, porque eu também tenho que assumir algumas derrotas. E pedi desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores. Muitas vezes vocês vão me ver no estádio, torcendo pelo Corinthians. Muitas vezes vocês vão me ver no estádio, torcendo pelo Corinthians. Muitas vezes vocês vão me ver no estádio. Muitas vezes vocês vão me ver no estádio. Muitas vezes vocês vão me ver no estádio. Conect Masa Muitas vezes vocês vão me ver no estádio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL